Nerdinhos de todos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, novidades interessantes do combate às trapaças feitas pela Activision depois de ter entrado com um processo jurídico contra a empresa CX Sheets para fechar a empresa por desenvolver atividades ilegais criando programas de trapaças para serem usadas nos produtos da Activision Blizzard. A Activision novamente, numa notícia aqui, entrou de frente, bateu de frente com outra empresa a ponto de fazê-la desistir completamente da comercialização de programas hackers para o Modern Warfare e o Warzone. O contato da Activision foi feito através de uma carta de intimação chamada Cease and Desist, que é cessar e desistir, que basicamente significa que o comerciante de produtos cheaters precisa parar de vender e completamente desistir das suas atividades. Não basta você ter o produto e parar de vender. E aí o responsável pelo site GatorSheets escreveu para a gente, e aqui eu traduzo de forma livre, ok? Ele diz o seguinte, abre aspas, Então aqui ele parou de comercializar, mas ele ainda tinha o produto e ele ainda disponibilizava atualizações do produto. Em setembro, recebi outra carta de cessar e desistir em mãos. Uma pessoa veio à minha casa representando a Activision, sabia o nome de todos os meus membros da família e explicou detalhadamente o desdobramento do processo. Também em setembro de 2020, recebi um comunicado muito claro dos advogados da Activision Blizzard, dizendo que eles iriam me processar caso eu não cessasse o suporte completo de compras já realizadas e o desenvolvimento de produtos. Ficou claro para mim que parar as vendas não era o suficiente, eu tenho uma responsabilidade com a minha família e não posso deixar a minha empresa falir. Então, por meio desta, gostaria de anunciar que parei completamente as vendas de produtos relacionados aos produtos da Activision Blizzard, que nunca mais criarei, testarei ou atualizarei qualquer produto relacionado aos produtos da Activision Blizzard, e eu encorajo que todos os meus clientes não procurem outras formas de alterar os jogos da Activision, já levando em consideração que a Activision Blizzard provavelmente também está contactando e processando estes outros vendedores. Estou feliz que as vendas duraram 11 meses, mas infelizmente o tempo de vida do nosso produto chegou ao fim. Fecha aspas. Então aqui ele dá um feedback basicamente do processo que aconteceu com ele, mas a gente precisa pontuar algumas coisas, né? Primeiro, interessante que a Activision, ela simplesmente não leva somente o combate do cheating da maneira tradicional, eles não simplesmente detectam e banem quem está cheatando, mas eles vão atrás das empresas que produzem, que constroem, que vendem, que atualizam os cheats. Uma vez que você derruba a empresa, você não tem mais atualização dos produtos, eles ficam fáceis de serem rastreados, de serem detectados, né? Afinal de contas, é a atualização que evita com que eles sejam detectados e banidos, enfim. Outra coisa que nós temos que notar é que este processo de combate ao cheating, ele demora um longo tempo, né? Se você perceber, o nosso representante aqui do Gator Sheets recebeu a primeira intimação em maio de 2020, ou seja, quatro meses e meio atrás. Então, ele parou de comercializar, mas ele continuou ainda dando suporte, atualizando o produto por mais quatro meses e meio, até que ele cessou definitivamente as operações. Se ele tivesse escolhido ir para o tribunal, né? Ser processado, ele poderia ainda continuar durante um tempo, até realmente vir a decisão judicial a produzir os seus produtos, né? Se ele tivesse decidido, tipo, Ah, eu vou pegar esse dinheiro e vou falir a empresa e não tem problema, né? Não foi isso que ele escolheu. Ele escolheu continuar desenvolvendo programas hackers para outros jogos e só parar com Activision Blizzard. Então, é uma tomada de decisão, né? É uma linha de ação que ela é muito a longo prazo. Talvez seja a linha correta, a gente não é expert, né? Nós não somos especialistas no combate ao hacking, no combate às trapaças. Talvez esses caras, eles entendam muito do mercado. Eu até acredito que sim, que esse é o caso. Eles entendam muito mais do mercado do que nós, gamers. Então, eu devo assumir que essa é uma grande vitória, que eles estão, sim, contactando todos os desenvolvedores de hacks e processando um por um para que eles parem e desistam das atividades. O que é bastante interessante, né? Então, não só a Activision Blizzard vem banindo e bane cada vez mais, está dando shadow ban, está analisando, tem um sistema de report para lidar com os cheaters, mas eles também vão na raiz do problema. Eles vão em quem desenvolve, em quem programa estes softwares para tirá-los do mercado pela justiça. Bom, espero que vocês tenham gostado da notícia. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, comente aí o que você está achando desse método da Activision Blizzard de enfrentar o hacking no Modern Warfare Warzone. Lives todos os dias em twitch.tv barra joguem como um ogro. Um grande beijo do ogro. Até a próxima.